Pesão, que momento histórico pra você? Acho que no seu íntimo, o que você fala sobre esse momento? Hoje é um dia que a gente tem que comemorar, né? É um sonho que está se tornando realidade. Dentro, em breve, em menos de 3, 4 dias, a gente começa na competição. É um sonho que durou 36 anos e valeu a pena. Agora, você tem um papel fundamental também na movimentação do vôleibol da cidade, né? O que fazer também pra levar o público também, prestigiar? Nós tivemos já a AVP, mas o público não ia tanto, né? O que fazer pra esse público também comparecer, Pesão? A gente está incluído agora de propaganda, de marketing, oferecendo ações promissionais, de ingressos, camisetas, a fim de que a equipe não é do Pesão, a equipe não é da Copa Gás, a equipe é da cidade, é do estádio. Ela vai representar uma equipe de vôleibol no Brasil. Então, eu penso assim, que toda a população, a gente vai abraçar, são pessoas, nós juntamos o que tinha de melhor na cidade, trouxemos gente de fora, com um só objetivo, tentar alcançar essa classificação. Série B é o objetivo? É, 10 de janeiro. Agora o sonho começa a chegar em 10 de janeiro, que é a data inicial da Liga B. Tentar a classificação, classificando, a gente pula pra essa situação da Liga B. Como é que foi a montagem dessa comissão técnica, desse elenco, pra disputar a competição? Esse trabalho vem sendo feito desde março. Em março nós tivemos várias reuniões pra poder definir nomes. E a questão da comissão técnica, a gente procurou trazer o que o mercado oferecia. Dentro da nossa realidade, a gente não pode trazer um Bernardo, ou um outro técnico, ou outro Nair, porque a gente não tem ainda. A gente está plantando uma semente pra buscar lá na frente. Esse é o objetivo. E todos estão enganjados nisso, fazer o esporte crescer. E tem aí a presença de ex-jogadores que são do Estado, né? Estão todos aí. Hoje é um dia feliz, hoje é um dia de comemorar, de celebrar. Além da equipe, a gente está com os amigos aqui, de 40 anos aí, juntos. E aí E aí E aí